e aí paulo lavando as mãos paulo o amigo bolinha tudo bem olha que legal lavando as mãos lavando o rostinho um pouco tirando a máscara a gente tá no interior né isso é muito bom isso é xanxerê meu amigo onde é que nós estamos no sítio da negavéia sítio da negavéia olha que olha paulo isso aí é água natural né natural isso aqui vem da própria fonte olha que Deus aí gente isso é xanxerê meu amigo vamos lá estão fazendo o trabalho que não é meu é o trabalho do trinity ingra mas como ele tá viajando o mundo né o homem não para né muitos compromissos eu tô estamos aqui no negavéia olha aí que legal olha paulinha vamos caminhar um pouco por aqui olha aí mostrando olha olha que lindo tem piscinas aqui muito bonito olha o que tem de árvore né bolinha olha que tem de árvore tem de natureza você pode vir aqui com a família fazer churrasco tem famílias aqui aqui no lado de baixo churrasco né olha que legal essa piscina aí hein hein bolinha que tu acha aqui tá muito lindo né paulo tem muito espaço cabe muita gente aí né paulo ou tá muito bonito aqui e isso aqui é xanxerê meu amigo né só que talvez aí um pouco distante do centro né é paulo mas a oito quilômetros cidade aqui é pertinho da metade do asfalto e vamos um pouquinho fora do chão e se eu não olhar essa piscina aí hein bolinha vamos lá vamos vamos dar uma olhadinha aí olha olha que piscina linda hein gostou dá um biquinho aí tá muito linda a vontade paulo dá um bico aí paulo não vou não não vou não não vou não vai indo vai indo isso aí olha aí ó gente ó ó sítio negavéia aqui em xanxerê meu amigo gente mostrando essas 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 lugares 10 lugares muito bonito que tem né e a gente tá mostrando aqui o sítio negavéia olha aqui 10 ó muito bonito uma piscina legal aqui tem piscina para adulto aqui tem para criança que aqui não é aqui é do tobogã bolinha mas aqui é tubogã mas aqui ó sobe lá sobe lá que vem lá de cima lá lá em cima ó mostra aí bolinha olha aí olha aí ó olha aqui 10 aí olha que bonito isso aqui sítio negavéia muito legal eu não vou não vou não não vou cansar aí jeito maneira sítio negavéia amigo aqui no sítio negavéia olha aí ó ó bar muito 10 muito legal para trazer a família né aqui você pode ver ficar sentado apreciando a piscina cuidando das crianças isso aqui é sítio negavéia aqui em xanxerê muito bonito lugar em ó paulo você gosta de uma sinuquinha aí ó tem eu você bolinha três meses aí ó eu você bolinha olha aí ó muito legal flores ó eu adoro flores ó bolinha olha que flores magnífica lindo 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 pessoal cuida muito aqui também dessa área paisagista olha aí ó muito bonito pessoal aqui olha só mostrando aqui também ó olha que lindo se o trinta tivesse aqui ele já ia saber que flores são essas caminhando aqui no sítio negavéia muito 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 legal repara aqui a gente ó pessoal pode apreciar de cima a piscina aqui do negavéia bom amigos vem comigo aqui estamos aqui no negavéia aqui em xanxerê é esse espaço aqui é um espaço muito legal muito bonito pode notar aí ó é espaço de convivência espaço de convivência olha que dessa as crianças podem vir nesse local você pode trazer a família aí ó bolinha mostra aí tá mostrando bolinha olha aí mesas que o pessoal tem ó tem muita mesa muito churrasqueiro que só uma carlinha balança para as crianças olha lá daquele lado de lá também olha quanta coisa tem quanta coisa tem olha aqui e aqui além dessa piscina maravilhosa que é para as crianças tem essa brincadeira do balde aí ó ó bolinha vai ó muito deve só senta aqui né bolinha é para tomar banho né bolinha isso olha ligado totalmente a natureza gente ligado totalmente a natureza sítio negavéia mais ou menos do que uns oito quilômetros de xanxerê né e olha aí sabia Paulo que essa roda aqui ó que que é bolinha só que se quiser impura água lá em cima com essa roda lá em cima onde bolinha? lá em cima no morro ah lá em cima no morro ah tá bolinha foi um piscão ali lá vai tocando empurado lá para cima vamos lá então vou mostrar aqui estou com o meu produtor bolinha mostrou aqui o chão bolinha? vou mostrar aí Paulo mostra aí que bonito lugar aqui ó os piscões sítio negavéia aqui em xanxerê e a piscina aqui só para a criança aqui ó isso vamos entrar aqui um pouquinho na piscina aqui junto com o meu produtor bolinha olha aí ó olha que piscina linda para as crianças que bonito isso aqui hein inclusive lá também tem mais um lugar para fazer churrasca aqui dá para mostrar um pulo aqui Paulo ah tá ah tá tá bom bolinha tá bom olha aí ó ó que legal gente é muito lindo né Paulo? muito bonito olha o lugar aqui e a natureza né olha a natureza que lugar mais bonito e as flores né olha ali ó olha as flores ó sensacional e o Paulo como a deus fez as coisas perfeitas né? ele sabe ele é o criador né bolinha? olha aí gente ó sítio negavéia coisa maravilhosa aqui em xanxerê em torno de uns oito quilômetros para quem você não conhece entra ali do lado da polícia federal né? a polícia federal entra de esquerda e vem embora na polícia isso três quilômetros em meio quatro quilômetros aqui é é é isso aí ó sítio negavéia que coisa mais linda olha aí gente ó muito bonito estamos aqui com o produtor bolinha mostrando o sítio negavéia o pessoal tá lá no fundo almoçando né? e olha que lugar bonito que lugar desse para você trazer a sua família fazer um churrasco né? e até acampar porque não? dá para acampar aqui também né? conversa com o pessoal da negavéia aí a gente vai botar os telefones aí é isso aí bolinha mais um lugar bonito de xanxerê que a gente gosta de mostrar né bolinha? é as maravilhas que temos na cidade aqui né Paulo não precisa ir muito longe né? as coisas bem pertinho aqui a gente se diverte a água tudo natural Paulo isso ó água à vontade piscina à vontade sombra à vontade tem de tudo aqui tem de tudo é só aproveitar sítio negavéia pode vir depois das seis se a pessoa quer vir logo depois do meio dia quer vir de manhã pode vir sábado de tarde ou domingo ou sábado de manhã que passar o dia pode vir aqui que tá tudo dez isso aí sítio negavéia é isso aí xanxerê meus amigos abraço fui tchau tchau